Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Portal Aba Digital. Este número 969277705 nos mantém mais próximos. Não esqueça, salve este número na sua lista de contatos para receber todas as informações, saber de tudo o que acontece na aba e enviar suas atividades. Vamos segurar o avanço da pandemia. Evite sair de casa, mas se sair, use a máscara. Evite aglomeração. Crie a tirinha digital. Guardiões da natureza. Imagine como será a sua história. Imagine o seu guardião ou guardiã. Nos conte o que eles estão fazendo. Em quadrinhos. Para a amostra virtual, que acontecerá no final de junho e começo de julho. Você será informado das datas. Você terá até o dia 21 de maio de 2021 para a entrega do seu trabalho. Capriche. O material criado será entregue por WhatsApp 969277705. Participe. Nos envie a sua criação. Participe da amostra. Participe também das rodas de conversa. Assista também no Portal Aba Digital os vídeos para mais detalhes e informações. Sua participação é muito especial. Criar sua tirinha digital será uma experiência valiosa. Vamos colocar a imaginação em ação? Uma história em quadrinhos é uma narrativa contada através de imagens sequenciais chamadas de quadrinhos. Toda história se passa em um lugar. O ambiente é onde acontece a ação do guardião ou guardiã. Precisamos do guardião ou guardiã para exercer a ação. Dizer as falas e conectar quem está lendo a história. É preciso dar vida aos personagens. Motivá-los. Demonstrar como se tivessem uma vida real. O que o guardião ou guardiã está fazendo? Economizando água, reciclando, economizando energia, conhecemos vários guardiões. Do ar, da água, da terra, das energias, da reciclagem, dos vegetais, o fashion, das notícias verdadeiras, das letras. A mudança começa em nós. Não importa se forem ações pequenas. Se todos nós fizermos pequenas ações no nosso dia a dia, isso se transforma em uma grande diferença. Escreva algo sobre o que você faz ou que alguém que você conhece faz. Escolha a quantidade de quadrinhos que terá a sua tirinha. Pode escolher três quadrinhos. Planeje antes de começar. Faça alguns esboços e defina as ideias antes de desenhar a tirinha. Planeje cada quadrinho. Trate cada quadro como uma cena separada. Para controlar o caminho da história. Equilibre texto e imagem. Os quadrinhos são um meio visual. O que significa que as ações e seus significados serão transmitidos pelas ilustrações. Crie um título interessante para a sua tirinha que dê identidade a ela. Imagine, crie, exercite, pratique. Quanto mais desenhar e escrever, mais se aperfeiçoa. Escolha a posição dos personagens no quadro, onde a ação está ocorrendo. E como os diálogos se encaixarão no desenho. Organize os quadros para que não pareçam nem muito cheios, nem muito vazios. Desenhar primeiro as cenas pode facilitar. Para depois dividir os quadros. Para garantir que tudo caberá dentro deles. Crie os quadros do tamanho que desejar. Mas não esqueça. Deixe a tirinha de um tamanho que ela seja legível. Quando terminar de desenhar e escrever a sua tirinha. Conte suas ideias para aqueles que estiverem próximo a você. Eles podem ajudar a ter novas ideias ou mais ideias. Para melhorar ainda mais a sua história. Ler outros quadrinhos pode dar boas ideias. Leia uma história e transforme-a em uma narrativa e em quadrinhos. Quanto mais você exercitar essa habilidade, melhor será o seu trabalho. Pesquisar sobre quadrinhos também pode ajudar. Para nos inspirar a escrever e desenhar. Trouxe uma história em quadrinhos criada pelos adolescentes da ABA em artes digitais para inspiração. Observe. O título. Os personagens. A ambientação. Onde eles estão. O que estão fazendo. As cores. Observe. O que estão fazendo. Os adolescentes capricharam muito. Trabalharam bastante. Muito bem. Imagine, desenhe. Crie a sua tirinha digital. Confira a ortografia e a digitação. Pode utilizar um dicionário. Ele sempre nos auxilia. Ele sempre nos auxilia. No momento de colorir, mantenha uma paleta de cores coerente. Escolha as cores que deixem a sua tirinha harmoniosa. As cores análogas, normalmente, são muito agradáveis para a vista. Para manter tudo organizado. Para manter tudo organizado, crie uma pasta para o seu trabalho. Reúna todos os dados da sua tirinha. Reúna todos os dados da sua tirinha. Personagens, esboços, roteiro das tiras, ideias para a história. Crie sua tirinha digital. Desenvolve a imaginação, a criatividade, a escrita, o estilo visual e a autoria. Utilize um aplicativo de desenhos que você vai se adaptar. Nas rodas de conversa. Estamos conversando sobre isso. Participe. E veja os programas que os seus amigos estão utilizando. Paint, Squatch, Gartic, Madbank Paint, Ibis Paint X. Coloque em ação a sua imaginação. E nos envie sua tirinha por WhatsApp. 969277705 Se o seu arquivo estiver no smartphone, acesse WhatsApp. Escolha o contato da aba 969277705. Clique. No espaço para digitar a mensagem, clique no Clips. Escolha a opção galeria ou documento. Para ver seus desenhos, fotos e vídeos. Clique na imagem e enviar. Muito bem. A imagem foi enviada para a aba. Mas, se a sua tirinha estiver no computador, acesse no seu navegador webwhatsapp.com. Nesta tela precisamos do WhatsApp no celular também. Vá até o WhatsApp no celular. Clique nos três pontinhos. WhatsApp Web. Clique. Conectar um aparelho. Aponte o celular para o QR Code no computador. Quando o leitor de QR Code faz a leitura e reconhece, conecta a web WhatsApp com um aparelho de smartphone. Na web WhatsApp, escolha a aba para enviar o documento. No espaço para digitar a mensagem, clique no Clips. Escolha a opção fotos e vídeos ou documentos. Para ver seus desenhos, fotos e vídeos, clique na imagem e enviar. Desconectar. Muito bem. A imagem foi enviada para a aba. Quando terminar, desconecte os aparelhos. No web WhatsApp, feche a página. No smartphone, escolha a opção desconectar. Aparelhos desconectados. Para você, que irá criar sua tirinha no papel, podemos colorir suas imagens digitalmente. Nesse caso, desenhe os contornos em preto. Verifique se a ilustração no papel está limpa, sem elementos que possam atrapalhar a definição dos traços. Utilize uma borracha para eliminar manchas ou imperfeições. Em um ambiente bem iluminado, tire uma foto, o mais enquadrada possível, do seu próprio smartphone. Para transformá-lo em um arquivo digital. Em seguida, podemos abrir o arquivo em um programa de edição de imagens, para que possa colori-lo. Baixe um aplicativo de desenhos que você mais se adaptar. Tem diversas opções gratuitas de aplicativos para desenhar. Vou recomendar o Mad Bank Paint para desenhar. Para fazer o download, é gratuito. Classificação livre. Possui vários pincéis e cores. Ele permite abrir o desenho fotografado. Desenhar por cima. Experimente. Mede bem que mente. Continue treinando no Quick Draw. Assim poderá melhorar seu resultado a cada treino. Quanto mais treinar, melhor o resultado dos desenhos. E o Quick Draw os entenderá. Para acessar o Quick Draw em seu navegador, digite Quick Draw. O programa tenta adivinhar o que está fazendo enquanto desenha. Desenhe. E veja se o Quick Draw entende seus desenhos. Acesse o Quick Draw. Desenhe. Compartilhe conosco seus resultados. Nos mostre se o Quick Draw está reconhecendo seus desenhos. Pode pesquisar outros aplicativos. Digite Desenhar Online. Outra indicação para desenhar online é o Gartic. Em seu navegador, digite Gartic. Escolha a opção em que aparece Gartic, o portal de desenhos online. Na página inicial, clique na opção Desenhos. Escolha a sua ferramenta. Faça os ajustes de tamanho e opacidade. Na página em branco, Desenhe. Quando terminar, clique em Salvar como PNG. O Gartic envia o desenho para a pasta de downloads em seu computador, tablet ou smartphone. Acesse o portal ABA Digital. Nos vídeos anteriores, desenhamos os personagens no Squed. Confira e continue treinando. Imagine. Desenhe sua tirinha digital, Guardiões da Natureza, em seu notebook, tablet ou smartphone. Nos conte o que o seu guardião ou guardiã está fazendo. Nos envie por WhatsApp, 96927-7705. Participe. A mudança começa em nós. Não importa se forem ações pequenas. Se todos nós fizermos pequenas ações no nosso dia a dia, isso se transforma em uma grande diferença. Crie a sua tirinha digital e nos envie por WhatsApp, 96927-7705. Participe. A sua participação é muito especial. Espero você no próximo vídeo. Vamos segurar o avanço da pandemia. Evite sair de casa. Mas se sair, use a máscara. Evite a aglomeração. Cuide de você e de quem está perto de você. Nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube. Até mais.